Vamos compreender os diferentes tipos de papéis e papelões que podem ser reciclados e descobrir como cada um de nós pode ser um agente de mudança? Prepare-se para uma abordagem consciente e informativa. O papel está presente no nosso dia a dia. Após o uso e não sendo possível reaproveitamento, deve ser colocado na coleta seletiva. Nesta categoria entram livros, sacolas, caixas diversas, apostilas, folhetos de propaganda, papéis impressos, bulas de remédio e até embalagens de leite. Estes materiais devem estar sempre secos e limpos para viabilizar todo o processo. Há tipos de materiais que não são recicláveis como etiquetas, adesivos, fita crepe, fotografias, recibos de cartão, papéis plastificados e metalizados. Sabendo disso, evite utilizá-los. Se seu material é confidencial, não queime. Leve para um ponto de trituração que dará a destinação correta com total segurança de dados. Separar os resíduos em lixeiras específicas e destiná-los corretamente é uma atitude simples e diária que todos podemos adotar. Caso o seu bairro ou condomínio não tenha coleta seletiva, consulte nosso site. Lá você vai encontrar informações sobre os pontos de entrega voluntária de resíduos. Lá você vai encontrar informações sobre os pontos de entrega voluntários e trainá-los de leurs encerramento. Obrigado.